Olá meninas, tudo bem? No tutorial de hoje eu trago uma preparação de maquiagem utilizando algumas comprinhas que eu fiz recentemente. Inclusive esse tutorial foi preparado na intenção de alguns pedidos que rolaram lá no Instagram pra fazer a demonstração da textura e primeira aplicação da nova base da Avon. Lembrando que já saiu resenha dessa base aqui no canal, vou deixar linkado pra quem ainda não conferiu. E como eu acompanhei pelos comentários e vi que muita gente gostou do tutorial, inclusive perguntei quem queria que eu trouxesse passo a passo aqui no YouTube, resolvi trazê-lo aqui mais detalhado. E se você ainda não me segue no Instagram, Facebook, me acompanhe lá, arrobaTourDaBeleza. Muitas das coisas que eu trago aqui no YouTube é reflexo dos comentários, da opinião e dos pedidos de vocês por lá. Então segue que é super importante, assim a gente acaba construindo um canal junto. Eu espero que vocês gostem de mais essa opção nada complexa, super simples, fácil, que dá um resultado bonito no final. Não se esqueça de deixar aqui seu gostei. Chega de conversa e simbora lá conferir. Começar essa preparação aplicando lágrimas de unicórnio, um óleo hidratante que age como um primer. E ele deixa a pele bem macia, mais aveludada, pelo menos a minha. Ele é bem oleoso, tá gente? Tem que ter um cuidado que tem pele oleosa. E como a base da Avon ficou bem seca na minha pele, eu acho que ajudou pra dar um acabamento melhor. Essa base tá na cor bege. Vocês vão ver que eu apliquei uma quantidade maior pra demonstrar no vídeo. Paguei R$34,90 nela e aos poucos ela vai oxidando. Ela vai ficar mais próxima do meu tom de pele. Apliquei dando batidinhas com pincel, dando aquela uniformizada. Percebi que espalhando essa base com pincel acaba ficando aquelas marquinhas das cerdas no rosto. Então vale você se atentar, espalhar bem e até finalizar com uma esponjinha. No mesmo dia que eu comprei a base da Avon, eu recomprei o corretivo da Natura Aquarela. O meu é na cor bege médio 02. Inclusive muita gente comentou comigo que ia sair de linha, então eu logo adquiri. Esse corretivo realmente é muito bom. Ele é bem sequinho, dá uma cobertura boa. E eu paguei, foi R$25,00 se eu não me engano. Teve um certo descontinho aí com o vendedor. Espalhei com a esponjinha. E no meu rosto, no meu tom de pele, ele dá uma iluminada bem bacana. Palitinha já antiga, que você já conhece. Plitter Contour da Louis Anse. Eu amo essa palitinha de contorno. O pó deixa bem natural o contorno. É o meu favorito. Mais um produtinho novo por aqui, que é o blush da Top Beauty, da cor 03. Esse blush é super bonito, que ele nem é tão rosado, nem muito coral. Ele é aquele tom de saúde mesmo. Acho muito bonito. A pigmentação dele é boa e ele é super opaco, muito mate. Paguei R$13,00. Achei o valor em conta. Esse iluminador já não é novidade por aqui, mas eu tenho usado ele bastante. Inclusive, ele é super potente. É da linha Make Me de Boticário. Ele não é tão baratinho, mas eu posso dizer que ele se compara aos iluminadores importados. Apliquei tanto no rosto, quanto na pálpebra móvel, pra deixar o olho mais iluminado. Dando um toque de marrom e marcar um pouquinho o côncavo, eu usei esse marrom da palhetinha Secrets Make Me, que eu adoro. Também não é novidade por aqui. Só marquei o canto externo, esfumei, puxando pra dentro, pra dar mais vida nesse olho. Em seguida, máscara pra cílios que eu comprei recentemente da Belly Angel. Eu paguei R$17,00. É alonga e volume. Máscara 2 em 1. Decepcionei um pouco, porque ela faz uma pequena lambança. Ela traz muito produto. E se você não tiver cuidado, você pode se borrar todo. E pra limpar, gente, é uma tristeza. Mas ela dá um resultado, realmente, de alongar. Eu achei que ela define, dá uma separadinha. Não achei que ela dá tanto volume, assim, quanto promete. E me decepcionei um pouco com o aplicador e com relação a esse negócio de borrar face, como tem muito produto nele. Mas é aquilo, né? Temos outras opções em conta que também dá resultado no mercado. Vai da sua escolha. E aí, eu tentei mostrar pra vocês um pouco desse resultado. E em seguida, eu vou aplicar o batom líquido mate daqui de Cibernice, que vocês perguntaram a demais da cor. É o Lila Lee. É um uva com fundo nude, fundo meio acinzentado, que fica lindo nos lábios. Finalizando com os cílios postiços da Indy Cetoc, que eu amei. Paguei R$20,00. É uma embalagem fofa de latinha. E esse par de cílios, eles parecem muito com a Naturale da Kiss New York. Eles parecem ser naturais. Dá um destaque super bonito. Tá finalizada. Esse é o resultado da maquiagem de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de comentar aqui qual foi a sua opinião sobre o tutorial de hoje. Um grande beijo. Obrigada pelo carinho. E fiquem com Deus. Tchau, tchau.